Ei, já mariou, já mariou Mamãe, hoje eu choro um balé, porque já mariou Quanto nome tem a rainha do mar Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Aioca Inaê, sereia, mucunã, Maria, dona Iemanjá O que ela gosta, o que ela adora Perfume, flores, pele e pente Toda sorte de presente pra ela se enfeitar Como se saúda a rainha do mar Como se saúda a rainha do mar Alô, Dê, Rodolfo e Rapa, minha mãe, mãe d'água, o doiá